O Papa Francisco elogiou o ânimo dos cubanos diante das dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. Em um vídeo exibido pela televisão estatal do país nesta quinta-feira, o pontífice também saudou o amor com que os cubanos ajudam uns aos outros. A mensagem do Papa foi produzida por ocasião de sua visita à ilha, onde chegará neste sábado. No vídeo, o Papa disse que visitará o povo de Cuba para compartilhar a fé e a esperança. Ele ainda afirma que o encontro serve para que todos se fortaleçam mutuamente ao seguir Jesus. A ida do Papa à ilha faz parte de uma viagem internacional que também inclui os Estados Unidos. O tour do Papa é visto com forte simbolismo pelo seu papel na aproximação diplomática entre os dois países. No domingo, o Papa vai celebrar uma grande missa na Praça da Revolução em Havana. O pontífice também pretende se reunir no mesmo dia com o presidente cubano Raul Castro. Mesmo não constando na agenda oficial, é verossímil, segundo o Vaticano, que Francisco também se encontre com Fidel Castro. No dia 22, último dia de sua visita, o Papa vai se reunir com famílias cubanas e depois parte rumo aos Estados Unidos.